Vambora agora, vamo de A Bela e a Fera Vamo! Vambora agora, vamo de A Bela e a Fera Seu paralisia, a Bela que enlouqueceu a Fera Já era o assunto da favela É alguém bolado dela, teve jeito não A Bela enlouqueceu a Fera A gente vai na lua e o céu Desce pro quarto do motel É quebradeira, a noite inteira Ninguém exadeira, dá jeito em nós dois O que é que tem nesse teu mel? Se descobrir me passa o tel Eu vou correndo, desesperado Tô nem ligando, pra quem fala depois Eu tô diferente, mais impaciente Só quero falar, se bom de você Tem astrologia, me guardo os sinais Nada é capaz, nem me faz querer Tem outro interesse, qualquer dia desse Vambora retomar, onde o céu desceu Leva aquele mel que me enlouqueceu Eu já tô pirado nela Eu paralisia, a Bela que enlouqueceu a Fera Já era o assunto da favela É alguém bolado dela Tem vigento, não, a Bela que enlouqueceu a Fera Já era o assunto da favela É alguém bolado dela Tem vigento, não, a Bela que enlouqueceu a Fera Já era o assunto da favela Maravilha!